Caraca! Meu amigo, velho! Cara, que pariu! Ah, não. Não é possível. Mais um! Tem mais! Tem mais! É agora, sô! É agora, sô! É agora! Tô falando com você que é agora. Mano, olha esse Kratos, velho! Ai, meu! Ué, Atreus mais velho? Olha a música! Não, ele tá novinho ainda. Ah, tá. Não tão novinho. Mano... Ai, tá mais moleque, ó. Não, tá mais ozão lá, ó. Peraí, galera. Vamos ouvir. Freya! Meu Deus do céu! É Freya! Não, não! Não temos outro Kratos! Falei, porra! E se essas respostas fossem para a guerra com a gente... Mano, já chegou braba já. Ai! Você não sabe o que, irmã Wati. Bem... Não é legal essa expressão de geral em qualquer lugar. Mano, olha os gráficos daquele cara, velho! Carroça de cachorro! Mano, olha esse mundo, cara, o que é isso, velho? O que é isso, velho? God of Premon War 2, velho! Cara, eles estão sendo generosos, mano. Olha o que eles estão mostrando, velho! Mostra no Boss Battle, mostra no Boss Battle! Olha o Brock, velho! Não, ele tá grande pra caralho, cara. Tá grande. É, ele cresceu mesmo, velho. É, vai lá. É, pra mim, ele tá com 14, 15. Olha isso, olha isso! Get over here! Mano, e é a roupa que tava aparecendo naquele quadro. É sim? É. É, ué. Olha lá! Guerreiro de Spartan, essa porra ou não? Mano do céu! Uh! Mano, olha o Thor! Aí! Ai, meu Deus! Ai, nossa, achei que era o Thor agora. Achei que era o Thor! Não, o que é isso, velho? Meu amigo do céu! Jesus amadona esse bicho, velho! Um centauro, vocês viram? Sim! Tu viu que ele é um guerreiro? Mano de Deus! Que que é isso, cara? Olha lá, velho! Atreus montou numa renda, velho! Que que é isso, velho! Meu Deus do céu, cara! Tear! Hã? Tear? Acharam o Tear! Mano, eu tava amando o Tear! Eita porra! É! Ragnarok! Quem é que tá com o nome de Ragnarok ainda, cuzão? Olha, quem que é essa menininha? Oh, alguns deles. Quem que é essa menininha?